Eita, 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 garra, 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 garra! Uh, e o Zé bom doido, nossa! Gaba, chama, chama, chama! Bora, aaaaah! Gaba, chame, chame! Chame! Estou indo pra barba ali! Ô, viajou! Ele vai correndo, moçada! Lembram, hein? Aô, oi menino! Eu sou o Filipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal É o seguinte, vídeo de hoje com o Miniboy O Megaboy que pegamos pra domar, como vocês viram nos últimos vídeos aí A pega do Miniboy, furando a venta do Miniboy E hoje, tô com a rédea que vai ser usada de americana Vamos quebrar o pulo do Miniboy Vamos fazer o Miniboyzinho andar com alguém montado pela primeira vez E esse alguém nada mais, nada menos é do que o Rick Helm Vocês têm visto aí nos últimos vídeos o Rick Helm sempre participando E hoje vou colocar o Rick Helm pra ficar duro, rapaz Então já deixa o like, inscreva-se no canal e vem comigo pro vídeo Aqui, meus filhos, o Miniboyzinho já tá amarrado, olha Miniboy Ih, rapaz, ei Vocês acham que esse trocinho vai pular, José? Rapaz, não sei, eu acho que não, né? Bora botar o menino em cima pra ver o que tem aqui E aí, e o coração? Tá mais ou menos Não dá com medo normal não, hein? Galera, como eu falei pra vocês, vou usar uma rédea aqui de americaninha Pro Rick Helm me apoiar José, filma aqui Vamos mostrar aqui como que é Olha, meus amigos É uma rédea normal Nós vamos usar ela E o Rick Helm vai usar como apoio O que que vai ser? Vai passar do meio desse Miniboy aqui Miniboy, boi, 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 boi Miniboy, boi, boi Miniboy, boi Não se intimida, meus amigos Como funciona? O Rick Helm vai Vamos apertar aqui o meio dele Aperta um pouquinho aqui Amarrar a mão do Rick Helm assim Pra ele Aqui, ó Pra ele se apoiar Ó, isso aqui vai o que? O boi dá um sulavante aqui Ele tá seguro, tá firme No boizinho O José vai puxar no cabresto E eu vou segurar no rabo do Miniboy Pro Miniboy não embalar E correr o risco De derrubar meu peão Meu peão, como é que tá ali? Rapaz, te atipo, menino Fica animando Faz assim com a mão Tremendo igual o Varazinho Ixi Maria É, do Então vamos lá Vamos lá Vamos tentar quebrar o clube dele dessa forma Se o Rick Helm não der conta Eu vou montar nesse bicho E põe uma pra esbagaçar Mas hoje o teste é com o Rick Helm Isso aí Esse menino aqui tá gritando Que é pra ver se o medo sai do couro Você já viu aquele dizer Tem que sorrir pra não chorar, patrão É o Rick Helm gritando aqui Que é pra ver se o medo abandona É mais embaixo assim a mão Assim um pouco Aí Não aperta demais, demais não Senão ele deu Aperta um tanto que Vai dar uma coisa pro Rick Helm Pera aí Aí aqui ó Aperta assim E marra a mão dele pra cá Assim sabe Passa dentro Porque senão ela escapa Ele vai ficar com medo e abrir a mão Aí Cama Você não marra não Viu Você não engancha não Beleza Abriu a mão Isso Aí senta em cima dessa cordinha aqui ó Pode sentar Aí meu filho Agora nós vamos Agora nós vamos dar uma volta com esse mini boi rastando aí Vai lá José Garra no cabreço lá Galera ó Vou no rabo aqui ó Pra não deixar o mini boi embalar E nem investir no José Segura aí Cama Sempre olha pro mini boi Não olha pro chão não Sai pingão Ó o pingão Querem morder Moço o mini boi é pequenininho Isso aqui só vai dar mesmo só Tô segurando o rabinho ali Garra nele Garra as perninhas Garra as perninhas aí Vai puxa que ele desata Tá desatando não A corda torceu galera Deu uma apertada Ei Cama Fica com medo não Nós tá contigo viu Só apertar as pernas E ficar sempre ponhando pra ele Tá com medo não Meu senhor Que tá aí Corta a corda não Tá louco Cuidado não se cortar viu Aí meus amigos Tem umas leiteiras aqui ó Aí dá bom Isso aqui não dá errado não E Cama Não precisa ficar com medo da saca não Tô contigo aqui ó Vou deixar você se machucar não Dá certo não Desamarrou não Deixa eu ver aqui Galera conseguimos desamarrar E Cama Fica com medo não viu Tá calmo Tá confiante Tô confiante Tem que ficar confiante É um minhizinho velho Uma coisa que você põe os pés no chão E pula fora Tem boca não Aí solta Soltou Não Aqui é Abriu a mão e Puxou ali e pula Mas não precisa ir pular não Garra mesmo Tô contigo Só nós que nós mandar Aí vamos lá agora Na volta de José Se investir Atraca com o pescoço Que eu tô contigo Joga a câmera no chão Pode tirar o cabra desse aí E vamos botar ele pra dar uma volta Se investir Traca com o pescoço dele aí E tô contigo Pode confiar Bora lá galera Galera confiança Pra mexer no minhizinho Tô no rabo dele aqui Fazendo bastante força Aí Quebra ele E quer um zão Olha pra cabeça do bicho Assim Aí vamos dar uma volta E ensinar ele a andar no cabresto Mansa no minhizinho Aí Vamos lá Aqui galera Fazendo bastante força No rabo dele aqui Tá de boa Riquelmozão Confiante Aí bonito Aí ó Vamos descendo lá embaixo Lá José Sempre quebrar a cara dele Pro cabresto não sair Aí ó Aí ó Aí ó Aí Riquelmo Traca as pernas mesmo Assim Muito velho Tem um ano e pouco Moço aqui Muito velho não Mas um ano e pouco Ele tem Aí ó Assim Tá muito cansado já José? Ah não? Tá de boa? E tu Riquelmo? De boa? Então bora lá Assim Aí meus amigos Eu acho que A corotada de descendo Aí Arruma ela então Bota a outra mão e arruma Aí pode isso Aí ó Dá um folho pra ele aí Confiança Não tem Tem nada pra dar não Meu sim Soltei o rabo aqui um pouco Ó meu irmão O jeito que tá Pra vocês verem Uma corda Tamo na sombra aqui Ele deu uma refrescada É isso aí É mexendo que é a mansa Ele é meio nojentinho Ele gosta de investir É normal O bicho quer fugir né José? Tem que caçar um jeito dele Isso aí Isso é sinal que ele tá vivo Isso É todo começo né É desse jeito Mas daqui um dia Já vai Hoje mesmo já vai ter Uma diferença grande Sim E aí se continuar desse jeito Agora daqui um dia A gente já começa a dar uma pia nele Que é pegando o sentido do trem Traca Riquelmozão Ó Riquelmozinho suou Tal coisa Aí bonito Nossa Tá tremendo normal não Mas é assim mesmo Tá bom demais Não teve nem coragem De começar Tá bom Diferença grande Justamente Agora bora bora Pegar pegando Agora eu vou com ele aqui Bora lá Tô contigo Vamos ver se ele Já que vai começar a andar no cabrista Aí ó Segura Riquelmozinho Sobe em cima do trem Aí rapaz Tá sobe errando Riquelmozinho Ganra a perna mesmo Riquelmozinho Aí ó Olha ele investindo no José Investindo Filho da puta É Quer investir Quebra ele É assim ó Aí Rapaz Eu vou soltar um pouco aqui Aí ó Aí devagarzinho Vai pegando o time da coiseira Eita 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 Garra 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 Deus é bom Nossa Não doido Foi o chifre da vaca Passou o trisco da sua cara Glória a Deus Rapaz Nossa Não aconteceu nada Machucou não né meu filho E o coração Se liga aqui O chifre da água passou triscando Passou triscando cara Graças a Deus Rapaz Você dá conta de garra nele pra montar O Riquelmo vai filmar um pouco aí Então pega aqui Riquelmo A carreira do negócio aí É pra ir Gak 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 Vamos dar um solto nele e barril que que vai acontecer. Bora, bora. Bora, bora. Já tem a cara de me dar a cara aí. E até é manso. Olha aí, olha aí. Chama, chama, chama. Moral. Já vai carregando que tal. Aqui, ó. Perdi no chão. Não, não dá pra ir andando. Tá sonando, tá sonando. Tá sonando. Aí. Assim é manso, gente. Tem jeito não. Não dá conta de nós não. Vamos pegar descendo. Vamos embora. Isso é engraçadinho demais. Aí, ó. Dá uma descansada pro bicho. Sim. Não, desse naipe que é manso. Aí eu nunca vi. Não aguenta nós não. Eu tô falando isso. Pois é, moleque batido, rapaz. É. Aqui quando é oito e oitenta. Minho vai, eu racha. Olha. Vamos lá, minha mãozinha. De novo. Vamos lá. Vamos segurar. Vamos lá, amigo. Que aí dá a volta pra lá. Quando você tocar, eu tô com você. Isso é saco de manso, hein? ítate? Uhul. Ô, bicho. Fês. Ô, bicho. Uau, bicho amarroto. Ahную texts. Cazami. Dá nelinho. Dá nelinho. Dá nelinho. Eu tô indo pra me avarese. Estou indo pra me avarese. O que você acha? A mansa ou não? Não, é a mansa, é a mansa. Que jeito que a gente tá cavalgando, hein? Aí sim. Tem que pegar doido, tem que pegar doido, manso. Tem que pegar doido, tem que pegar doido. Nas gravações do Wilson no Instagram. Moçada, lembrando, segue o adestramento de Viseus, vai tá aparecendo na tela e o Instagram. Ó. Aô. Megaboy, Megaboy, véi aí, vai amassar ligeiro, viu? Cadê? Ensina agora já, já, já deitar, já que mansa ele já tá. Ensina a deitar, mostrado? Quebra do puto do Megaboy foi esse aí, rézinha demais. E vai demais mesmo. Agora aqui ó, vamos voltar ele pra sombra. Bonhar pra escriar o sangue um pouco. Dá um banho nele. E é isso aí. Tem um miniboy, quebra os pulos dele, vai na raça mesmo. Não se intimida, moçada. Se pular, se investir, não se intimida. Perde a cara dele, multa, cai, multa de novo. Deixa like, inscreva-se no canal, me segue no Instagram. Meu Instagram tá aparecendo na tela, beleza? Lá no Instagram eu tô sempre postando vídeos top. Isso aqui, sai as metadezinha no Instagram. Antes de vir pro YouTube, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau.